Quando alguém vai falar de ciência, vemos muita gente torcendo o nariz. Mas antes que você torça o seu, vamos entender o porquê e como fazemos ciência. Afinal, entender o método da ciência é muito mais importante do que suas descobertas. A ciência é a busca e a aplicação do conhecimento e compreensão do mundo natural e social, seguindo uma metodologia sistemática baseada em evidências. A melhor maneira que encontramos até agora para compreender esse mundo natural e social foi através do método científico. Para isso, precisamos fazer observações e obter evidências de forma crítica. A ciência necessita do ceticismo e do pensamento crítico para buscar essas verdades. Assim, o método científico vem para separar o que é ciência e o que é pseudociência. O método que a ciência usa é o de tentar desprovar uma ideia. A partir de um problema ou uma pergunta, nós estabelecemos uma hipótese e depois tentamos achar evidências que demonstrem o contrário daquilo que diz a nossa hipótese e para isso fazemos testes. Se testarmos de várias formas e não conseguirmos achar as evidências que desprovem a nossa hipótese, nós assumimos que ela é verdadeira. Basicamente, já que não achamos nada confirmando o contrário, mesmo tendo procurado e testado bastante, nós consideramos que a hipótese é correta. Pelo menos até que alguém ache uma forma de desprová-la ou formule uma hipótese melhor. Vamos ver um exemplo simplificado. Seu carro parou de funcionar e esse é um fato que aconteceu e foi observado, mas você quer entender o porquê. Aí você começa a pensar em hipóteses, ou seja, explicações para o que você observou. A primeira hipótese que você formula é que o carro não funciona porque acabou a gasolina. Você sabe que carros não funcionam sem combustível e esta é a motivação para a escolha da sua hipótese. Agora, você precisa desenhar um experimento e fazer uma predição. Seu experimento se resume a colocar gasolina no tanque e verificar se o carro volta a funcionar. E sua predição é de que, com o tanque cheio, o carro funciona. Então, você faz o teste. Se o carro voltar a funcionar, significa que a sua predição estava correta e ela corrobora a sua hipótese. Mas se ele não funcionar, significa que você desprovou a hipótese de que o causador era a falta de combustível. Então, você precisa de outra hipótese para testar e tentar descobrir por que o carro parou de funcionar. Já a pseudociência é aquilo que diz ter uma base científica, mas se baseia em evidências insuficientes e tendenciosas, ignorando pistas que apontam para outro caminho. A pseudociência busca a confirmação de uma ideia, de uma hipótese, mas ela não coloca a hipótese à prova, ela não testa a hipótese. Quando fazemos a busca por confirmação, nós ignoramos algumas evidências importantes, principalmente porque não somos neutros nessa busca. Assim, se quisermos encontrar evidências para comprovar qualquer coisa, nós podemos fazê-lo. Se você quiser, pode conseguir facilmente reportagens de jornais com depoimentos de pessoas falando sobre os ETs de Varginha. Pronto, você conseguiu uma evidência que confirma a sua hipótese de que ETs existem e estiveram em Minas Gerais. Mas será que só essa informação é suficiente para fazermos essa afirmação? A escolha de tentar desprovar em vez de provar a hipótese foi adotada no método científico, pois, para a ciência, comprovar alguma coisa com toda certeza é impossível, uma vez que não conseguiríamos observar todas as condições possíveis da ocorrência de um fato. No entanto, podemos tentar desprová-la usando testes. Assim, a cada novo teste que a hipótese não for dada como falsa, nós consideramos que ela está mais perto da verdade. Já entendemos como diferenciar a pseudociência da ciência. Precisamos testar criteriosamente, de todas as formas possíveis, antes de fazermos alguma afirmação. Só assim teremos uma resposta confiável. Tchau. 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 Tchau.